Olha aqui, preste atenção, essa é a nossa canção Vou cantá-la seja onde for, para nunca esquecer o nosso amor, o nosso amor Veja bem, foi você a razão e o porquê De nascer essa canção assim, só você é o amor que existe em mim Você partiu e me deixou, nunca mais você voltou Pra me tirar da solidão, até você voltar Meu bem, eu vou cantar essa nossa canção Você partiu e me deixou Nunca mais você voltou, pra me tirar da solidão Até você voltar Meu bem, eu vou cantar Essa nossa canção